Boa oportunidade para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Está acontecendo nesta tarde, na Universidade Única Beira Rio, em Cuiabá, a sétima edição da Feira da Empregabilidade. São cerca de duas mil vagas de emprego e estágio em diversos segmentos. Os interessados devem comparecer até as quatro horas ao local com documento e cópias do currículo para encaminhamento nas vagas e processo seletivo. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Mato Grosso é o estado que mais gerou empregos formais no Brasil entre 2020 e 2021. Corre lá! Não perca essa oportunidade! Cristiane Coelho para o 90 Segundos da TBO